Música Eu vou mostrar pra vocês que isso que vocês estão vendo aí não é apenas uma banana. Como eu sou química, eu não poderia deixar de falar da tabela periódica. Então, como vocês sabem, existem um pouco mais de 100 elementos químicos. Só que devido às necessidades do ser humano ou pressões de consumo, nós temos essa quantidade enorme de compostos criados. E dessa quantidade de compostos criados, aproximadamente 25 milhões são comercializados normalmente. Infelizmente, menos de 1% dessa quantidade, ela é controlada. E o que tem isso a ver com a banana? Vai chegar lá. Tem a ver com poluentes emergentes. Ah, só pra lembrar, eu dormei. Tem a ver com poluentes emergentes, que é uma classe de poluentes que teve esse nome porque os caras só descobriram que eles existem devido aos avanços nos equipamentos que fazem análise nas águas. Então, o que são poluentes emergentes? São fármacos, hormônios, são promotores de crescimento na suinocultura e na avicultura. E eles refletem em várias esferas. Refletem na água, refletem na saúde pública e na área ambiental. Já que eu falei que os poluentes emergentes, eles refletem na qualidade da água, não sei se vocês conhecem esses dados, mas, de acordo com a ONU, a quantidade desejável de água por habitante ao ano passou, mas acho que vocês viram, de 2.500 metros cúbicos ao ano. Quando esse valor, ele baixa para 1.500, a ONU fala, poxa, está uma situação crítica. E na região metropolitana de São Paulo, é essa a quantidade de água que nós temos. E aí me perguntaram, o que o Brasil tem a ver com tudo isso? Como que o Brasil pode contribuir? Já foi muito falado hoje. Nós temos técnica, nós temos excelentes profissionais, mas nós temos uma ferramenta muito melhor que tudo isso, que eu acho que é a criatividade. E como exemplo aí da criatividade do brasileiro, eu vou mostrar para vocês o que é que a banana tem. Então, eu fiz uma pesquisa durante alguns anos, estudando a casca da banana, e descobri que na superfície dela, existem moléculas com cargas negativas. E na água contaminada pelas indústrias, existem os metais pesados, que têm as cargas positivas. Então, aquele negócio que a avó fala para a gente, que os opostos se atraem, funciona muito bem aqui. E eu consigo remover de 65% a 90% de urânio que esteja numa água. Aí, outra pergunta que as pessoas fazem. Ah, que legal, né? Mas por que banana? Por que não jaca, abacaxi? É mais difícil de descascar, né? E é devido a um dado que eu recebi do jornal, que da nossa produção anual de bananas, nós perdemos 30%. Mas mais interessante que isso ainda, é que as redes de fast food, apareceu? Só na grande São Paulo, elas geram 4 toneladas de casca de banana. E isso vai parar no lixo. E essas cascas de banana, elas são matéria-prima, para eu construir um pó, que eu consigo fazer um filtro, e descontaminar a água. Então, viu-se nesse projeto uma ideia para desenvolver o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Então, desde o começo do meu mestrado, o que acontece? Eu sempre tive esses três pilares, assim como elementos norteadores, que é você tem a ideia, você faz a pesquisa, e você tenta aplicar essa ideia. E isso tem que estar muito bem integrado. O que tem essa figura a ver, né? Com banana, com poluentes emergentes. Essa figura, não sei se vocês conhecem, é de uma cidade do livro As Viagens de Gulliver. E nessa cidade, de nome Laputa, é uma cidade que sobrevoa o mundo real. E nessa cidade, os cientistas têm dois olhos. Normal, aqui também, né? Mas os olhos desses cientistas, um é virado para dentro, e o outro é virado para o alto. Então, o que eu quero mostrar com essa figura, é que nós, pesquisadores e pessoas envolvidas no desenvolvimento das ideias, nós devemos fugir desse estereótipo dos moradores lá da viagem de Gulliver. Porque existiam pessoas passando fome, pessoas com necessidades, e os cientistas lá sobrevoando o mundo real, sem se preocupar com a sociedade de entorno. Então, já foi bastante falado hoje, e eu encerro a minha apresentação com a frase do professor Assis Absaber. Não é a química que vai salvar, mas são as ciências aplicadas que podem conduzir a uma resolução melhor dos problemas. Gente, obrigado por tudo. Desculpa o nervosismo. Adorei estar aqui. Obrigada. 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 Obrigado.